O governo está otimista. Provavelmente esse veto será mantido aqui no Senado. Como o projeto originalmente foi elaborado aqui no Senado, a manutenção do veto dispensa inclusive a votação na Câmara dos Deputados. E para impedir a criação de novos municípios, o Palácio do Planalto deve contar com alguns votos da oposição. Está sendo que reduzir despesas e não aumentar. Por isso votamos contra esse projeto e, obviamente, a coerência nos recomenda votar favoravelmente ao veto. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as novas cidades podem gerar o impacto de mais de um bilhão de reais no fundo de participação dos municípios. Ainda assim, o autor do projeto acredita que com o voto aberto no plenário, o Congresso vai derrubar o veto. Eu não acredito, primeiro, que haja razão de fato para vetar. E, segundo, não acho que o parlamentar que votou conscientemente pela aprovação vai agora votar contra. Então, eu vou votar pela derrubada do veto e espero que os parlamentares que votaram pelo projeto votem amanhã também pelo projeto derrubando o veto. O texto aprovado em outubro do ano passado determina que, em caso de criação ou desmembramento de município, o pedido deve ser feito à Assembleia Legislativa do Estado por pelo menos 20% dos eleitores residentes na área afetada. Já na fusão ou incorporação, seriam necessários, no mínimo, 10% dos eleitores de cada município envolvido. A Assembleia Estadual só pode aprovar a mudança após um estudo de viabilidade e um plebiscito. Para garantir a manutenção do veto, o Palácio do Planalto prometeu enviar ao Congresso um projeto de lei em regime de urgência, com regras diferentes das que foram aprovadas. Que feche um pouco mais as possibilidades de criação de novos municípios e, ao mesmo tempo, possa direcionar mais para a região norte e a região nordeste a possibilidade de ampliação do número de cidades.